Maio Laranja é uma campanha no Brasil dedicada à conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa, marcada pelo dia 18 de maio, visa mobilizar a sociedade para denunciar e prevenir esses crimes, promovendo ações educativas e de sensibilização. O Maio Laranja são ações em conscientização para a população sobre a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, em 1973, uma criança de 8 anos, chamada Aracelis, ela foi raptada, estuprada e morta. E naquela época, o crime chocou a sociedade brasileira. Por conta deste crime, o Maio foi intitulado Maio Laranja, que é o mês em que fazemos várias atividades para debater sobre o tema. Segundo a Agência Brasil, a cada oito minutos, uma menina ou mulher foi estuprada no primeiro semestre de 2023 no Brasil. Maior número da série iniciada em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registrados 34 mil estupros e estupros de vulneráveis de meninas e mulheres de janeiro a junho, o que representa um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período no ano de 2022. Infelizmente, a violência sexual acontece, na sua maioria dos casos, por pessoas que deveriam proteger as crianças e adolescentes, ou dentro de suas próprias casas, ou por pessoas conhecidas. Então, é uma temática que, apesar de delicada, precisa ser debatida na sociedade. A secretária da mulher comenta sobre a programação do Maio Laranja para a IFMEF. Então, é importante a gente falar com a temática e, ao longo desse mês, preparamos um calendário para trabalhar com diversas pessoas, né, que estão em diversos locais de atuação. Então, temos momentos com os estudantes que estão nos centros universitários, para que eles possam, também, quando se formarem, já ter clareza sobre a temática. Um momento, também, com os profissionais do sistema de garantia de direitos, com uma capacitação, inclusive, para mostrar quais são os caminhos de denúncia, para orientação adequada, quando surge alguma denúncia. Temos, ainda, uma peça teatral para trabalhar com essa temática, com as crianças e os adolescentes, dentro da sua faixa etária. E, aberto para a população, no dia 20 de maio, uma fala com a Marina Ponyuaz. Ela é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e estará conosco no Teatro da Unipar para poder profissionalizar a discussão desse tema. Então, convidamos você, da nossa comunidade, que tem disponibilidade para estar conosco, no dia 20 de maio, a partir das 8h30 da manhã, no Teatro da Unipar, para essa importante discussão. Essa é uma causa de todos nós. E, se você tem conhecimento de alguma criança ou adolescente que possa estar passando por alguma dessas situações, diz que sem, procure o Conselho Tutelar ou a Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente aqui em Cianorte e formalize a denúncia. O Ministério Público reforfa o compromisso contra o abuso sexual. Nesse 18 de maio, dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o Ministério Público do Estado do Paraná, uma vez mais, se compromete com a efetiva mudança desse panorama de violências contra crianças e adolescentes. Ao longo desta data, cerca de 100 promotores de justiça estarão fazendo ações nas escolas de diversos municípios em todo o Estado, levando basicamente informação para nossas crianças e adolescentes. Nós, do Ministério Público, entendemos que essa data não pode ser marcada apenas por ações retóricas. Temos que trazer concretude para as ações. Temos que levar informação para essas crianças e adolescentes e também para os profissionais da educação, para instrumentalizá-los de forma a efetivamente poder combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, a partir de um mínimo entendimento sobre como essa dinâmica se estabelece.